Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e o governo agora está de volta. No Brasil, metade das crianças chega ao terceiro ano do ensino fundamental sem saber ler, de acordo com o Ministério da Educação. Para mudar essa realidade, o governo lançou em abril o Plano Nacional de Alfabetização e hoje, um guia sobre como o plano deve funcionar na prática foi apresentado aqui em Brasília. A Política Nacional de Alfabetização foi criada em abril passado por decreto presidencial com a intenção de melhorar os indicadores do ensino e aprendizagem no país. E nesta quinta-feira, o Ministro da Educação apresentou um caderno que explica as diretrizes e os objetivos da Política Nacional de Alfabetização, um guia explicativo com 54 páginas que apresentam relatórios científicos internacionais de países que aumentaram seus indicadores educacionais, priorizando a educação básica. O Brasil tem exemplos de sucesso. Qual o problema? O problema é que, na média, a gente está numa posição absolutamente inaceitável. Vamos, com a colaboração dos estados e municípios, inserir o Brasil no rol de países que adotaram as evidências científicas como base de suas políticas educacionais. A cartilha traz orientações para prefeitos e governadores implementarem o Plano Nacional, levando em consideração não só os papéis do professor e do aluno, mas também da importância da família no processo de alfabetização da criança. Toda família que lê, que tem uma biblioteca em casa, um livro infantil, ou que pega a biblioteca da escola, é fundamental. O pai que lê, o aluno lê. O presidente Jair Bolsonaro participou agora à tarde da entrega da medalha Barão de Mauá, criada para homenagear personalidades nacionais e estrangeiras que contribuem para o desenvolvimento e progresso do setor de transportes e comércio exterior. Bolsonaro recebeu a medalha de alto mérito, chamada Serviços Relevantes. Ela é concedida a pessoas físicas que trabalharam para a expansão e o aperfeiçoamento dos transportes no Brasil. No total, foram entregues 180 medalhas. Durante o evento, o presidente destacou a retomada das obras da Ferrovia Norte e Sul. Há poucas semanas, assinamos um contrato de concessão da Ferrovia Norte e Sul, que vai ligar toda a malha ferroviária nordeste, Pocho de Itaqui, Maranhão, passando por Tocantins, centro-oeste, o sudeste aqui em São Paulo, integrando então essa grande malha ferroviária. Uma obra que estava há 30 anos parada. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.